Muito bem, nós estamos aqui com a Cleisla, do estande aqui da Tunísia. Cleisla, que você falasse um pouquinho pra gente da representação desse país, o que vocês estão trazendo aqui dentro dessa amostra cultural. A gente está trazendo um pouco da África, e a Tunísia é um país que a gente tem a comida típica ali, ele é tipo um churros, que ele é recheado com amêndoas, com creme de amêndoas, daí a gente trouxe aqui as mulheres africanas com a representação da escultura no gesso, trouxemos alguns vasos, que na Tunísia o símbolo é os vasos, o forte maior deles. E aqui a gente pode ver que o nome oficial é República Tunisiana, o idioma árabe, a moeda é a Dinártica Turiciano, e é basicamente isso. Você falasse pra gente da importância da escola trazer uma amostra como essa, de uma cultura tão forte dentro da nossa cultura, da cultura brasileira, que é a cultura africana, da influência tão forte que essa cultura tem, e a importância disso pra vocês como alunos. A importância é muito forte, né, por conta que, assim, igual nesse movimento do mês que teve sobre as vidas negras, importa, que são pessoas negras que conquistaram um título muito grande em todo o mundo, internacionalmente, pessoas do Brasil. Que a gente tem o Nilson Santos, que foi um homem moreno, né, negro, da Bahia, que conquistou a geografia toda, levou pro exterior, e hoje em dia tem escolas com idiomas no nome dele. Daí tem o Zumbi dos Palmares também, é o que a gente vem trazendo um pouco desse projeto pra escola, tanto que a gente tá até com o mural ali na frente, se vocês quiserem dar uma passada, é gente do terceiro ano que tá organizando, e é isso, é muito importante. Muito bem, nós estamos aqui com o Otávio, que é do primeiro ano de, que está participando aqui da Mostra Cultural na Escola Estadual Dom Aquino Corrêa. Otávio, você aqui da África do Sul, que você falasse um pouco pra gente do que vocês estão tentando demonstrar aqui nessa barraca da África do Sul. Então, a gente quer demonstrar, né, pras pessoas as comidas que tem, né, as linguagens que estão tendo, que na África do Sul é 11 línguas de países, né, as comidas que tem aí, a gente tá sendo maquiado pra representar o nosso país, e é isso. Tá demonstrando temperos aqui, né, algumas comidas típicas, algumas personalidades também da África do Sul, como Nelson Mandela, um grande líder mundial, né? Sim, isso aí.